Cadê a galera do chapéu preto? Não sei se cê pegou, mas sou doido pra te pegar, bem Meu sonho é ganhar um beijo da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo da moça do chapéu preto Cadê as moças do chapéu preto? Faz barulho! Ah, o que eu quero fazer, minha boca não pode falar Ah, não sei se cê pegou, mas sou doido pra te pegar, bem Meu sonho é ganhar um beijo da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo da moça do chapéu preto E quem gostou faz barulho, ô! Meu sonho é ganhar um beijo da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo da moça do chapéu preto